A Polícia Civil prendeu o líder da quadrilha suspeito de assassinar o ator Edson Caldas, de 29 anos. Na semana passada, a polícia já tinha prendido outros dois envolvidos nesse caso. Eu mesmo estive lá fazendo a reportagem. E agora vamos ver a outra reportagem que nós preparamos para mostrar para você. Na tela. Sérgio Felipe da Silva Santos foi preso em queimados por policiais da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele é o líder da quadrilha suspeita de assassinar o ator Edson Caldas Barbosa, de 29 anos. Nesta operação, o homem também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, após os agentes encontraram um revólver calibre .38 e uma granada na casa em que ele estava. Na semana passada, Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima foram presos pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, o trio é especializado em natrocínio, roubo seguido de morte. O ator estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro e foi visto pela última vez ao sair de um bar em Coelho Neto, na Zona Norte, acompanhado de um rapaz. Ele teria sido atraído para um encontro sexual no distrito de Engenheiro Pedreira, em Japeri. Segundo a polícia, ao chegar no local, Edson foi rendido, teve objetos pessoais roubados e foi obrigado a fazer transferências bancárias. Logo depois, Edson teria sido amarrado, colocado no porta-malas do próprio carro e levado para o Matagal, próximo ao Rio Guandu, onde foi executado. Um corpo que pode ser da vítima foi encontrado em uma área de mata enceropédica. A família foi chamada para fazer o exame de DNA e a polícia aguarda o resultado para confirmar a identificação. Na semana passada, outra arma de fogo utilizada no crime já havia sido apreendida. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no crime. A família até mandou mensagens para mim, dizendo que eles iam à delegacia e também iam ao Instituto Médico Legal, porque até ontem, vou falar até ontem, porque eles falaram comigo ontem à tarde. Não tinham sido convocadas as pessoas da família, o filho do ator e também a mãe, que é a pessoa mais próxima, para poder colher o material para fazer o exame de DNA. Aí, polícia civil, meu Deus do céu, né? Isso já deveria ter acontecido. Porque senão esse corpo vai ficar quanto tempo lá no IML? E essa família aguardando aí para dar um desfecho a esse caso, que foi um caso trágico, um caso de criminosos, uma organização criminosa montada naquela região da Baixada Fluminense. Porque Dorigo, o que chama atenção é que esse grupo investigado, o que eles faziam? Eles entravam em grupos, que a gente costuma ter vários grupos no WhatsApp, diziam grupos de encontro de casais. E teriam marcado o encontro com esse ator. Mas a família acredita que ele tenha sido recrutado, não por isso, mas que ele tenha sido chamado para poder fazer um trabalho, porque ele dirigia como motorista de aplicativo para entrega de mercadorias e ele possa ter sido levado para o local para isso. E lá, no mesmo dia, ele foi brutalmente espancado, pegaram o cartão de crédito dele, fizeram até PIX, R$ 485,00 de PIX. Transferiram R$ 400,00 primeiro, depois R$ 85,00. Essa quadrilha teriam homens e mulheres e tentaram desovar o corpo na região de Seropédica, perto do Rio Guandu, numa área utilizada por milicianos para descarte de corpo. Ou seja, ainda tentaram enrolar a polícia, mas foram localizados. Com certeza, com certeza, não é a primeira vez que eles fizeram isso, tá? A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada, de posse dos celulares desses criminosos, ela com certeza, quando esse sigilo for quebrado, ela vai descobrir outros episódios semelhantes. Isso vai ajudar a elucidar outros crimes, outros desaparecimentos, tá? Eles têm um modo de operando de atrair a vítima através de grupos de encontros ou, como você bem disse aí, querendo uma viagem, enfim, oferecendo um trabalho extra, ele trabalhava como ator também. O importante é que todos os executores estão identificados e presos. Esse caso está 100% elucidado, tá? Como eu falei agora há pouco, a quebra do aparelho de telefone dos criminosos vai fornecer informações sobre os últimos, os detalhes que faltam ainda com relação à questão de horário, aonde que encontrou, se havia uma conversa prévia, quantos dias, e como é que essa abordagem se deu. Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, esse caso aconteceu, se não me engano, ano passado. Tá de parabéns a todas as DHs, né? Então, o cara comete um homicídio, a casa tá caindo. É, na verdade foi em janeiro desse ano que aconteceu, mas eles ficaram em cima e conseguiram localizar.